Desejo-vos saúde, caros ucranianos. Hoje, participei em dois eventos para expressar a minha gratidão e respeito pelos nossos guerreiros, os nossos defensores. Foram realizados eventos de formação de jovens oficiais nas instituições educacionais da Guarda Nacional da Ucrânia. Todos eles irão juntar-se às atuais forças de defesa e segurança nas unidades da nossa Guarda Nacional, que juntamente com todos os nossos guerreiros estão a defender a Ucrânia. Estou grato aos nossos jovens que escolheram o caminho de servir a Ucrânia e o futuro do povo ucraniano como oficiais. Agradeço a todas as famílias dos nossos jovens e profissionais militares pelos seus filhos e filhas. Patrióticos, corajosos e eficientes, aqueles que escolheram agir em defesa do nosso Estado e do nosso povo como sua profissão. Hoje, na véspera do dia do Serviço de Segurança da Ucrânia, felicitei todos os funcionários do Serviço de Segurança da Ucrânia e todos os nossos militares de segurança do Estado. Também vale a pena mencionar que o Serviço de Segurança da Ucrânia está a viver numa transformação interna fundamental. O Serviço mobilizou-se plenamente para a verdadeira defesa do Estado e está agora a dar resultados para a Ucrânia de que cada um de nós se pode orgulhar. Os funcionários do Serviço de Segurança da Ucrânia estão a combater o inimigo externo, neutralizar as ameaças internas e pôr um fim histórico a quaisquer tentativas da Rússia de manipular a Ucrânia através dos seus agentes. Hoje agradeci a todos os funcionários e funcionárias do Serviço. Estou confiante de que o Serviço dará à Ucrânia ainda mais resultados na proteção do Estado. Tive a honra de conceder condecorações estatais aos combatentes do Serviço de Segurança da Ucrânia e da Guarda Nacional. Estou sinceramente grato pela força que é sentida nos olhos destes guerreiros. A força daqueles que são capazes de ganhar a vitória para a Ucrânia. Hoje reuni-me com a delegação do Banco Mundial. Não perdemos um único dia por contactos internacionais. Trabalhamos a todos os níveis. Hoje falámos sobre os programas de apoio existentes para a Ucrânia e os programas novos com boas perspectivas. Evidentemente, concentrámos-nos na reconstrução, em tudo o que precisa de ser feito em muitas cidades e aldeias ucranianas que foram atingidas pelos ataques terroristas do ocupante. Edifícios residenciais, infraestruturas sociais, a base económica da vida, tudo isto precisa de ser reconstruído. E agradeço aos nossos parceiros por compreenderem que o tempo e a coordenação de esforços são de importância crítica. Como sempre, hoje gostaria de agradecer aos nossos combatentes que deram os melhores resultados ao longo das últimas 24 horas. Antes de mais nada, na região de Donetsk, a gloriosa 72ª Brigada Mecanizada Separada, Tchornis Aporostesi, obrigado a todos. Os fuzileiros da 36ª Brigada, bem feito. A 55ª Brigada Separada de Artilharia Zaporiz Cacites, obrigado, guerreiros, pela vossa constante precisão e verdadeiro treino militar. Os fuzileiros da 35ª Brigada e da 79ª Brigada de Ataque Aéreo, muito obrigado. No setor de Zaporizia, a 44ª Brigada de Artilharia Etman Danilo Apostol, obrigado pela sua precisão. Gostaria de fazer uma menção especial a todos os nossos combatentes que estão a atacar o ocupante em resposta ao terror, que estão a calcular posições inimigas a partir das quais eles disparam contra as nossas cidades. Cada posição dos terroristas destruída significa vidas salvas do nosso povo. Estou grato às Forças Armadas, à Inteligência e ao Serviço de Segurança, a todos e todas que estão envolvidos nesta tarefa. A tarefa de garantir uma resposta justa ao fogo daqueles que são a fonte do terror. Por ataques como aconteceu na cidade de Kostyantinica hoje, como tiveram lugar em muitas outras das nossas cidades. O inimigo deve saber, a Ucrânia não perdoará os abusos do nosso povo, não perdoará estas mortes e ferimentos. Todos os terroristas russos serão derrotados. Agradeço a todos os que estão a aproximar a vitória da Ucrânia. Glória a todos e todas que estão a lutar pela Ucrânia. Memória eterna para todos aqueles cujas vidas foram tiradas pela Rússia e a sua guerra terrorista. Glória à Ucrânia. Glória à Ucrânia.